Vamos lá, meu chuchu, fala pra mim qual feito do seu time poderia ser considerado um feriado nacional. Sei lá, eu como São Paulino, sei lá, colocaria o centésimo gol de Rogério Semi como feriado para o torcedor tricolor. Você, torcedor corintiano, colocaria, sei lá, a invasão no Japão em 2012. Você, torcedor do Santos Flamengo, colocaria o 5x4 de Flamengo e Santos na Vila Belmiro com Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Você, como torcedor do Fluminense, que feito do teu time você participou, isso aqui podia ser um feriado. Gol de voleio no centenário do Flamengo poderia ser um feriado. Então tá bom, você é Fluminense, você acha que isso. Mas e você, torcedor? Você, torcedor de qualquer time, o que seria um feito do seu clube que poderia ser transformado em um feriado nacional? Se o futebol fosse levado a sério, teríamos feriado o ano inteiro. 3. Como ainda não é possível ter uma data comemorativa para cada time, resolvemos pegar os feriados que já existem para homenagear momentos do futebol. Bom, vamos começar então falando sobre o dia da mentira. Quero saber de você, torcedor. Você acredita com todas as forças na palavra do jogador do seu time? Porque assim, se você acredita, eu gostaria de dar um conselho. Não faça isso, tá? Porque no decorrer da história do futebol, existem tantas declarações contraditórias que realmente cada uma delas poderia ser um dia da mentira diferente. Poderia ter dia da mentira o ano inteiro. Verdade. Por causa de várias declarações de vários jogadores. Cabe uma galera nessa homenagem. Mas vamos começar com o Guerreiro, que no final de 2014, faltando seis meses para a renovação, garantiu mais uma vez para a imprensa que no Brasil ele só jogaria pelo Corinthians. Bom, o general sabe que no ano seguinte ele acertou sua ida para o Flamengo. Outro fato curioso também que aconteceu. Você lembra quando o Messi falou assim, olha, eu não jogo mais pela seleção da Argentina? Para mim já deu, meu ciclo está aqui cumprido, não quero mais ficar triste, vou ficar só no Barcelona, porque aqui eu conquisto o título e tudo bem. Traduzindo, o Messi voltou da seleção argentina, foi campeão da Copa América de 2021 e nada do que ele falou fez sentido, porque foi uma mentira. Por que você falou que você ia se aposentar se você voltou? E se ele estava mais do Barça também? Pela verdade, parecia o Neto agora, hein? Né? Parecia o Neto. Pô, está de brincadeira mesmo. E para encerrar, cabe um espaço para o Egídio, que lá em 2019, cravou que o Cruzeiro não seria rebaixado. Disse ele, o Cruzeiro nunca caiu e não vai ser com a gente que vai acontecer. Tenho certeza. Erros em Minas Gerais, galera. Feliz dia, Egidão. Vamos então agora falar sobre o dia de finados. Olha só, nem todo, né? Nem todo feriado serve para comemorar coisa boa. Tem comemoração que realmente, pô, vamos comemorar, isso aqui é muito legal. Mas tem data que realmente não precisa, que é o caso do dia de finados. Mas conhecido também como dia dos mortos, né? Eu acho que uma data do futebol que poderia representar muito bem seria o 7x1, né? Que o Brasil acabou sofrendo. Aqui em território do Piniquim. O dia 8 de julho de 2014 é também o dia de finados da seleção brasileira. O renascimento veio? Acho que ainda não. Mas ânimo, galera. Tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. Bom, o PEC só não disse quanto tempo depois. Tudo que rolou no Mineirão é para ser enterrado e celebrado como o dia em que o sonho do Exa morreu. É, morreu, mas passa bem. E olha só, né, gente? Vamos ficar tranquilos porque o catar é logo ali. Esse TikTok é bom demais. Eu amo a internet. E ano que vem tem Copa, tá, gente? Pode ser que o Exa aconteça. E vamos ver se a gente consegue retribuir o dia de finados. Mas aí com a gente, ficando feliz. Se você pega uma comemoração e a torna mundialmente famosa, você ainda merece ser visto como o pai dela? O gesto de embalar um bebê no colo ficou na memória após o gol de Bebeto na semifinal da Copa de 94. Naquele dia, inclusive, o Bebeto chamou o Mazinho e o Romário para comemorar junto com ele, né? O gesto ficou marcado muito também por conta da grandeza, né? Do jogo, grandeza da partida. E foi lá, o Bebetão fazendo isso, conseguindo colocar a imagem da comemoração em todos os holofotes e também é um negócio que entrou para a história. Porém, um fato pouco conhecido é que em 1991, Paulo Nunes comemorou o seu gol no Carioca dessa mesma forma, homenageando o filho que ia nascer. Fica aberto o debate. Quem é o verdadeiro pai da maior comemoração de pai? Eu não sei. Comenta aí, galera. Eu não sei. Eu posso opinar. Mas, ó, o que eu sei é que até hoje as pessoas fazem, né? As pessoas que não vão ser pai, fazem a comemoração do Bebeto. Mas também existem outras, né? Variações da mesma comemoração. Mas essa aqui do Bebeto realmente é a mais emblemática. Aqui no Desimpedidos, inclusive, já teve gente que fez gol e dedicou para o filho. Que é o caso do Gozzi na Supercopa desse ano, de 2021. O problema só é que o Bebeto desejou e tudo bem. Tá aí o filho. O Gozzi é pai ausente, né? Você é pai ausente, né, Gozzi? Aí é puxado. Eu falei, pô, nessa eu tenho que fazer pelo menos um gol para manejar ele, porque isso aí eu vou mostrar para ele para o resto da minha vida. Falar aqui, ó, quando você estava lá na barriga da mamãe, o papai fez o símbolo do Bebeto que me marcou também. É difícil dizer quando e como surgiu a expressão chocolate no futebol. Mas dizem que a primeira vez foi em 1981, jogo que o Vasco aplicou 4x0 no Internacional, no Brasileirão. E o Apolinho, comentarista da transmissão, cantou. Toma chocolate, paga o que deve. Eu não conheço a música, mas tudo bem. O cara meteu o ousado ao vivo. Muito boa, muito boa o seu comentário. Inclusive, eu tenho dados aqui. Com dados? Tenho dados. Tenho dados de outras goleadas. Eu sou historiadora. Eu sou pesquisadora. Se o Inter tivesse levado essa goleada, pelo menos em 1997, ele foi protagonista fazendo 5x2 no Grêmio. E o Vasco também pode comemorar o 5x1 no Flamengo pela Taça Guanabara de 2000. Tem também aqui em 2011 que o Cruzeiro fez 6x1 no Galo, que os caras voam até hoje. Até hoje. Até hoje. Tem muita coisa aqui também, ó. E também... Não, é só isso. É só isso que é bons dados. É só isso que tem. É só isso que tem. Se a gente for falar de todos os chocolates de futebol, vamos ficar um bom tempo aqui. Mas já deu pra perceber que a galera se orgulha de aplicar uma goleada no maior rival. Agora eu quero saber de vocês. Comenta aí qual jogo do seu time deveria ser comemorado na Páscoa. Vamos então falar do Dia do Professor. O Dia do Professor deveria ser exclusivamente o dia de Wanderlei Luxemburgo. Mas, ó, não foi sempre que o Wanderlei Luxemburgo foi exaltado por isso, não, tá? Antigamente a galera não falava que ele era o Pô Fechou, Pô Fechou, Pô Fechou. Inclusive, ano passado, em 2020, ele foi demitido um dia antes do dia 15 de outubro, demitido do Palmeiras. Os caras demitiram ele antes do Dia do Professor. E não dá, hein, pô. Pensando nisso, a gente resolveu mostrar aqui pra vocês alguns jogadores que exerceram função de técnico enquanto ainda jogavam. Então o cara era jogador e treinador, tudo ao mesmo tempo. Isso já rolou com o Rivaldo no Mogi Mirim e também com o Romário no Vasco, por apenas um jogo já no final da carreira. O lateral Roberto Carlos também assumiu a jornada dupla quando saiu do Corinthians para jogar na Rússia e acabou ganhando o cargo de treinador interino. Em um debate recente também, os caras estavam levantando a possibilidade do Cristiano Ronaldo no Manchester United de ser treinador e jogador. Pô, tadinho do Cristiano Ronaldo, né? O cara já tem que resolver tudo dentro do gramado, vai ter que ser técnico também, gente. Pô, dá uma folga pro cara. Quer dizer, nem sei se você também quer essa folga do Cristiano Ronaldo. Mas tô, sei lá, pô, te ajudando aí. Deixa o carro só dentro de campo, sério. E esse ano tivemos uma belíssima demonstração de amizade no futebol entre Messi e Neymar. Por pura influência do brasileiro, o melhor do mundo optou pelo PSG, após mais de 20 anos de história no Barcelona. Claramente temos um novo conceito para o Dia do Amigo de 2021. Inclusive, a final da Copa América de 2021 marca uma conversa sincera entre Neymar e Messi. O Messi venceu a Copa América, que dentro do Brasil se emocionou, e o Neymar foi lá sentou do lado dele e mostrou que não existe rivalidade mais sem graça do que essa. Não existe rivalidade entre Neymar e Messi. O que também comprova que os dois funcionam muito melhor juntos do que separados. Até Sérgio Ramos, ex-Rivaldo Ney na época de Barça e Real Madrid, disse que foi o atacante que o convenceu a sair da Espanha pra jogar na França. E depois de fazer as pazes com o Gabigol e formar uma esperança de dupla para a Seleção Brasileira, o Ney Day agora é também o Dia do Amigo. Muito bem, vamos falar de Dia do Trabalho. Olha só, como a gente sabe, aqui no futebol brasileiro, né, existem muitas trocas de técnicos, né, tanto na Série A quanto também nas outras divisões. Mas a gente podia olhar, né, por outro, né, por outra vertente, por outro panorama. Não de que as pessoas estão sendo demitidas, né, muito demitidas, e sim que os clubes estão gerando empregos, entendeu? Então não é que o técnico foi demitido, é que tem mais gente querendo entrar. Faz sentido? O Brasileirão desse ano ainda não acabou, mas já rolou 18 demissões. Apenas 5 times seguem com os mesmos técnicos do começo da temporada. São eles, Atlético Mineiro, Fortaleza, Palmeiras, Corinthians e o Bragantino. Além disso, teve time trocando de comando mais de uma vez, como o Grêmio e o Bahia. Bom, pessoal, mas se tem um dia em 2021 que realmente simboliza demais o Dia do Trabalho, foi a demissão de madrugada de Rogério Senni no Flamengo. Os caras nem esperaram ele acordar. Chegaram lá na madrugada de sábado e falaram assim, Rogério, obrigado, tamo junto, mas não dá mais. O cara não acordou, não comeu um omelete, não tomou um café, tava dormindo, cutucaram ele, falou até logo e tchau. Põe embora, Rogério Senni. Pô, toda a nossa solidariedade, Rogério. Mas no final ficou tudo bem, já que o ídolo do São Paulo ficou livre para se encontrar com a sua torcida alguns meses depois e o Flamengo também chamou o antigo ídolo para comandar o time. E parece que no momento atual a troca ficou melhor para o Rogério mesmo. Bom, agora vamos falar do Dia das Crianças. Dia das Crianças no futebol. Se a gente tivesse que falar de criança, obviamente que a gente ia falar dos filhos de jogadores que jogam bola pra caramba, como por exemplo o filho do Marcelo, filho do Cristiano Ronaldo. Filho do Fagner, mas não garoto, não garota, não é isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre um fato muito curioso que aconteceu na Bolívia. E este fato realmente tinha que ser lembrado e tinha que ser colocado como o Dia Internacional das Crianças do Futebol. Pronto, falei. Um garoto de 12 anos foi o jogador mais novo a entrar em uma partida oficial de futebol. O nome dele é Maurício Baldiviezo e sua estreia aconteceu em 19 de julho de 2009 pela Aurora da Bolívia usando nada menos do que a camisa 10. Nesta data, faltavam 3 dias pra ele completar 13 anos. Mas realmente isso não ia fazer muita diferença. Pô, mas o que é engraçado é que assim, nenhum pai, em sã consciência, ia falar ó filho, você tem 12 anos, vai então no meio dos marmanjos jogar lá, futebol profissional, que tá tudo certo. Nenhum pai deixaria isso, né? Só que o grande problema é que o pai do Maurício era o técnico do Aurora. Então ele falou pro moleque, vai. Não tinha nem como falar pro técnico, o técnico é o pai dele. Aí o moleque se enrou. Foi isso. Aliás, o técnico do Aurora na época é um cara conhecido dos torcedores bolivianos, Júlio César Baldiviezo, que passou por vários clubes do país e jogou a Copa do Mundo de 1994. Não sei se isso torna as coisas melhores ou piores. Bom, pra resumir então a história, o Maurício Baldiviezo entrou, o time dele perdeu por 1x0, o moleque deixou o campo porque deram uma no meio do moleque e o moleque se quebrou inteiro. E o pai dele, que era o técnico, foi muito criticado e pediu demissão depois de um tempo. Tristão a história. Mais uma vez uma história triste. Tinha tudo pra, pô, moleque, imagina. Voou na carreira. Começou com 12 anos e conquistou tudo. Não, não foi. Não aconteceu. Mas enfim, né? Poderia ser um feriado nacional, como a gente disse, né? Nem sempre é de história alegre ou história triste, né? Exato. Não tem uma fórmula a mais. Não tem. É um pouco bom, um pouco ruim. É isso aí. Mas, ó, o Zip News de hoje já foi. Não esquece, tá? Não esquece. Coloca aqui nos comentários outros temas que você gostaria que a gente falasse aqui no programa, tá bom? E sigam a Bianca, arroba a Fala Sem Gritar, o Chikungunha, arroba o Chikungunha e o Desimpedidos em todas as redes sociais. O Zip News de hoje já foi. Mega beijo e voltamos na próxima segunda. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.